Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Vaquinha Solidária, irmãs do Taekwondo, buscam apoio para competir no Mundial de Hong Kong. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes está começando! A gente começa o programa de hoje recebendo as irmãs Larissa e Carolina Tozeski, que vão representar a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Taekwondo, que acontece em novembro em Hong Kong, na China. Boa tarde, sejam bem-vindas! Boa tarde! Como é que está a expectativa para ir para Hong Kong? A gente está muito animada, porque vai ser o nosso primeiro campeonato mundial, então eu acho que é um grande avanço na carreira de qualquer atleta, para ter a oportunidade de participar de um evento tão grande, que vai reunir tantos atletas de tantos lugares do mundo. Então, a gente está com uma expectativa bem alta, tanto de uma apresentação muito boa, porque o resultado é difícil, mas a gente vai dar o nosso melhor, e também da nossa participação, que vai ser muito legal estar lá presente nesse evento. E como é que funciona esse campeonato com a tecnologia de hoje em dia? Vocês já sabem alguns adversários, já estão estudando alguém, como é que está funcionando isso? Ah, tem os adversários, a maioria que a gente estuda são aqui da América, por conta dos campeonatos pan-americanos, então a gente está sempre competindo com eles. Também tem os atletas que são da Ásia, que também são muito bons, então a gente está sempre ligada para ver eles e ver o que a gente pode fazer para tentar chegar mais perto, por conta da qualidade que eles têm, que são muito bons. E é isso. No outro sábado, dia 16 de setembro, as meninas viajam para Lima, no Peru. Campeã freestyle, individual no último Grand Slam, a Larissa vai disputar uma etapa classificatória para os Jogos Pan-americanos Sub-22 no Paraguai. No ano que vem, já a Carol, que tem 14 anos, apenas compete pelo ranking internacional. Como vai ser a competição e qual a expectativa do Paraguai e do Peru? Então, esse campeonato, os Jogos Pan-americanos, os atletas classificados neles têm tantas competições, no caso são cinco competições. No México, a gente não pôde participar, tanto a Carol, que tinha o Pan-americano dela, que ela vai explicar depois as questões. E existia uma etapa classificatória no México, que eu não pude participar. Então, a nossa luta vai começar a partir desse campeonato no Peru. Tem Peru, Cuba, Costa Rica e Porto Rico. E é feito um ranking, Sub-22, que soma a nota de uma dupla, estilo livre, freestyle, e o individual reconhecido dessa dupla. Então, é uma somatória de pontos que posiciona as pessoas no ranking e classifica oito países. Ou seja, só pode ir uma vaga por país. E as expectativas estão bem altas, porque a gente já está acompanhando, devido a essa última competição que teve já no México, a gente já está estudando os adversários. Então, as expectativas estão bem altas de uma classificação para esse campeonato. Eu não consegui participar do meu campeonato Pan-americano no México, por conta de todas as questões que teve das tragédias e das enchentes. A gente teve dificuldades, principalmente financeiras, para conseguir custear as competições. Então, acabou que eu não consegui participar desse, mas agora a gente vai tentar entrar com foco total nas próximas competições do segundo semestre. A etapa é a seguinte, será em Cuba, em outubro, um mês antes do Mundial. Ou seja, a agenda de vocês lotada. Campeonato, setembro, outubro e depois novembro, Mundial. Como estão os preparativos? Como é que está o treinamento de vocês? Está um treinamento específico para isso? Ou está normal? Para o Campeonato Mundial. Na verdade, a gente mantém o alto nível de treinamento para todos os campeonatos, porque nenhum campeonato é fácil. Mas, em questão de adversários, esse Campeonato Sub-22 tem um corte de idade que faz com que duas categorias se juntem. O início do Sub-30, que é a minha categoria, e o Juvenil, que é uma outra categoria. Então, no Campeonato Mundial, eu não encontro vários desses adversários na minha categoria. Mas, no Sub-22, a gente compete contra. Então, tem essa mudança na divisão de idade. Em questão de treinamento, a gente está sempre montando o foco, porque é uma competição atrás da outra e não pode perder o ritmo. As etapas finais da classificatória acontecem em fevereiro e março do ano que vem, na Costa Rica e em Porto Rico, valendo vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2025, Pan-Americanos Junior de 2025, no Paraguai. Lá, quem vencer já se classifica automaticamente para os Jogos Pan-Americanos de 2027? Isso. Então, a batalha vai ser árdua mesmo. É verdade. E a gente está com uma grande expectativa dessa classificação. Vai ser uma coisa muito importante para o Ponce do Brasil, para a história do Ponce brasileiro. Então, a gente vai se empenhar muito para trazer essa classificação para os Jogos, que já vai ser uma grande vitória estar participando, representando o nosso país. Carol, como é que funciona a equipe? Como é que vai? Vocês duas, a mãe de vocês está sempre junto, né? Mas como é que tem a estrutura? Como é que é a estrutura? Vai para os técnicos, tudo? Quantas pessoas? Dependendo do campeonato internacional, é selecionado um técnico para acompanhar os atletas. Esse daqui pertinho, assim, não vamos falar lá de uma... Esse daqui mais próximo, Peru, Paraguai. Mais próximo, para você. E tem os técnicos, dependendo, tem alguns campeonatos que são convocações e outros que são campeonatos apertos, que a gente chama de campeonatos open, que são os campeonatos internacionais que vai, quem quiser, sem ser necessariamente da seleção nacional de cada país. E também tem as convocações que vai à seleção nacional, que são os titulares de cada categoria. Muito bem. O Mundial deste ano terá duas etapas. Uma na cidade de Shwangsheng, na Coreia do Sul, e outra em Hong Kong, exclusivamente para as disputas de Ponsei. Vocês vão competir só nessa modalidade? A gente, eu, vou competir na modalidade de Ponsei, só na Reconhecido. Já a Lari vai competir na modalidade do Ponsei Reconhecido e também o Ponsei First Style. E por ser categorizado diferente, uma, claro, uma torcer pela outra sim, mas funciona como técnica também uma da outra? Acho que como técnica, infelizmente não, porque tem toda a questão da competição, mas a gente é muito parceiro uma da outra, sempre motivando a outra, dando uma palavra de incentivo, uma palavra de força. Então, talvez de fato como técnica não, mas sempre como amigas e colegas de trabalho, de colegas de treino, parceiras sempre. Para custear essa viagem a Hong Kong e a outras competições de treinamentos, vocês criaram uma campanha, Irmãs no Mundial de Taekwondo, pela plataforma vaquinha.com.br. Como é que está essa arrecadação? Bom, no momento a gente ainda tem só 3% da arrecadação. Só 3%? É, mas a gente está contando com a ajuda de todos para a gente conseguir chegar ao mais próximo do número que é a meta da vaquinha, para a gente conseguir custear todas as viagens e principalmente esse campeonato em Hong Kong, que é um custo bem alto. Então, estamos contando com a ajuda de todo mundo. Eu sei que durante essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, o Polso Atleta que vocês recebem, parou. Agora está voltando? Sim, já tem previsão de volta e é um auxílio que ajuda muito a gente a se manter nas competições. Vocês podem dizer qual é o valor desse Bolsa Atleta? Porque eu li ali 400 e alguma coisa, 16 mil, não sei o quê. Eu duvido que há algum atleta. 16 mil deve ser para a Rebeca Andrade. Que sonho, seria um sonho. A gente tem as divisões de atletas que recebem por nível estadual, por nível nacional e por nível internacional. A gente entrou por nível internacional, que é feita uma somatória de pontos de acordo com os resultados de cada atleta. Então, são essas categorias e a gente recebe valor internacional. Vocês foram convocados para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial por causa do desempenho no último Grand Slam. A Carol sagrou-se campeã na categoria cadete par ao lado de João Vitor Barros e também vice no individual. Já a Larissa venceu o campeonato individual sub-30, além do freestyle, acima de 17. Caramba! Como é que foi essa disputa em dupla? A disputa em dupla é quando dois atletas de gêneros diferentes fazem uma apresentação em conjunto. Eu, particularmente, gosto muito de competir na dupla, porque eu tenho uma amizade muito boa com o João, que é quem compete comigo. É uma participação bem legal e é bem bacana estar competindo ao lado de uma pessoa que você é amiga e tem amizade. E é muito sentimento envolvido, é muito bom, é muito legal. E também a sensação de não estar sozinho também é muito boa. A parte legal da competição em dupla é porque o objetivo deles é parecer uma pessoa só. Então, a harmonia deles tem que ser igual, a respiração tem que ser igual, eles têm que parecer uma pessoa só. Assim como acontece nas apresentações em trio também, existe toda uma harmonia e uma filosofia de parecer a mesma pessoa. Então, é muito bonito de ver os dois fazendo junto em quadra. O treinamento, quanto tempo de treinamento para conseguir? É uma coreografia, não é? Os puncês são de cada faixa, daí eles sorteiam e a gente faz. Para conseguir harmonizar os dois é bastante treinamento, já que muitas vezes tem técnicas que a gente faz diferente, num ritmo diferente, numa velocidade, força diferente. Então, é um treinamento muito constante que a gente tem que fazer para conseguir chegar no maior nível de parecer um com o outro e parecer uma pessoa só. Quanto tempo vocês treinam para conseguir chegar num campeonato e competir parecendo uma pessoa só? A gente faz dupla desde o ano passado, então acaba que a gente já tem uma harmonia bem grande. A gente sempre tenta treinar o máximo possível, que ele é de outro estado, então a gente faz treinamento online também, para a gente conseguir acertar o ritmo. E sempre antes das competições eu chego antes em São Paulo, para conseguir treinar com ele, porque as maiorias da competição são lá naquele meio, então eu vou antes e treino com ele para a gente conseguir acertar direitinho o ritmo também, perto um do outro, sem ser no meio virtual. Lari, como é que foi lutar? Lutar, participar de uma categoria sub-30? Estou com 18 anos, é isso? Como é que funcionou isso? Então, eu sou uma das mais novas na categoria. Imaginei. E eu subi para essa categoria ano passado e esse ano eu consegui ganhar a seletiva em duas modalidades diferentes, no reconhecido e no freestyle, estando na categoria adulta. Então, eu fico muito feliz por esse resultado. E além desse resultado importante, eu participei do meu primeiro Pan-Americano, um campeonato Pan-Americano fechado, exclusivamente para as seleções, em maio. E eu competi com meninas bem mais velhas que eu, bem mais experientes, e eu obtive ótimos resultados. Eu fiquei em quinto lugar no reconhecido e em sétimo no freestyle. Esse campeonato me ajudou muito na minha somatória de pontos no ranking internacional. E eu fico muito feliz por ter feito uma boa participação, competindo com meninas mais velhas, mais experientes, e eu sendo tão nova nessa categoria. Explica para nós o que é, o que é que vem a ser um freestyle. Um freestyle é uma coreografia que junta movimentos da arte marcial com acrobacias. Então, tem toda uma harmonia de ritmo com música. Então, a gente sincroniza movimentos de taekwondo com batidas da música, faz movimentos acrobáticos, giros, saltos. Conta muito criatividade. É mesmo a parte da arte que tu consegue se expressar, usando uma música que combina contigo movimentos que tu gosta. O objetivo é tu contar uma história através de uma coreografia. Então, vai muito para a filosofia do taekwondo com os movimentos e tudo. É muito legal estar participando dessa modalidade porque ela é muito artística. Eu gosto muito desse lado da arte marcial. Vocês não competem em combate, no caso. Não, é só o ponce, que são sequências de movimentos de acordo com a faixa, e o freestyle, que é uma coreografia. Como é que foram para vocês os jogos agora de Paris 2024? Vocês acompanharam pelo menos o taekwondo, os combates? Vocês conheciam o pessoal? Estão preparados para, de repente, 2028? Como é que está? Sim, sim. A gente está com uma grande expectativa do ponce entrar em 2028. E, claro, a gente acompanha sempre os campeonatos internacionais porque a gente torce pelo taekwondo. São duas modalidades diferentes, mas a gente torce pelo esporte. Então, não só pelo taekwondo, a gente acompanhou todos os esportes. Enfim, a gente conhece a galera. Alguns a gente conhece pessoalmente, outros não. Mas a gente está sempre ligada, torcendo pelo Brasil. Vocês são veteranas da seleção brasileira, não é? Então, 2028 não é um sonho, é quase uma realidade. Porque vocês estão, desde... Quantos anos vocês estão na seleção brasileira? Vocês são convocadas? Que eu sei que já faz um bom tempo. Eu estou desde 2022. E eu entrei em 2023. Então, e para 2028, qual é a probabilidade de ponce entrar? Eu acho que tem uma probabilidade bem grande de entrar. A gente não tem nada confirmado ainda. Mas, pela movimentação, eu acredito que é uma realidade que está para ser assim. O ponce entrar para as Olimpíadas como uma demonstração inicialmente, para ver como vai ser. Mas eu, sinceramente, acredito muito que possa entrar. Agora, antes de finalizar, a vaquinha, faça uma chamada. Convida o pessoal a participar da vaquinha. Então, gente, a gente está fazendo uma vaquinha para arrecadar o valor necessário para participar do Campeonato Mundial. E qualquer valor é muito significativo para a gente e vai estar ajudando imensamente na nossa ida para esse campeonato tão grande. Então, qualquer valor é muito simbólico. Qualquer ato de ajuda, compartilhar para que cheguem mais pessoas. Então, qualquer valor é muito significativo. Um real, cinquenta centavos, dois reais, não importa. Vocês vão estar apoiando o esporte e vão estar apoiando o país de vocês a chegar no Campeonato Mundial. Aqui temos a atleta Larissa Tosjeski e a linha irmã dela, Carolina Tosjeski, do Taekwondo, representam o Brasil. Já estamos na torcida desde agora para 2028. Para chegar com medalha, eu adoro ver medalha. Todo mundo aqui adora ver medalha. Estamos esperando. Agora vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala de Jogos Paralímpicos Paris 2024. O maior evento multiesportivo do mundo para pessoas com deficiência teve abertura na última quarta-feira nas ruas da capital francesa. Ao longo de 12 dias, o evento reunirá mais de 4.400 paratletas de 23 modalidades. A meta do Brasil é superar as campanhas das últimas duas Paralimpíadas, em Tóquio e no Rio, cada uma conquistando 72 medalhas. A maior delegação brasileira da história da competição contará com 255 atletas, 16 deles nasceram ou atuam aqui no Estado. E teve estreia gaúcha na quinta-feira. Na fase de ranqueamento do tiro com o arco, Reinaldo Charão feçou a melhor marca da carreira, com 685 pontos somados. Ele conseguiu o 20º lugar na competição individual do arco composto Open. A marca também ajudou a colocar o Brasil na quinta colocação na disputa por equipes mistas. A atleta da Associação Caxiense de Taekwondo, Maria Eduard Stampef, de 19 anos, acabou eliminada na segunda fase da competição. A nadadora Carolina Santiago, do Grêmio Náutico União, foi eliminada nos 100 metros borboletas para atletas com deficiência visual. Na próxima segunda, o desafio é nos 50 metros livres e na terça, os 200 medley. Quarta tem 100 e 4 por 100 metros livres e na sexta, os 100 metros peito. Outro esporte com total hegemonia brasileira é o futebol de cegos, que vai estrear amanhã. Uma e meia da tarde, com mais dois canoenses no time, Jonathan da Silva e o capitão do time melhor do mundo, Ricardinho. A campanha pelo Hexa começa a uma e meia da tarde contra a seleção da Turquia. Logo depois, as duas têm estreia gaúcha no atletismo. O Olison Fortes tenta uma vaga nas finais dos 100 metros. A corrida da medalha tem largada às 4h20 da manhã, no próximo sábado. A partir das 5, o atleta de Eldorado do Sul volta às pistas para a disputa dos 200 metros. Já o recordista mundial, Aser Ramos, compete em duas provas diferentes. Salto em distância, segunda, 2h da tarde e 100 metros, sexta, às 3h20. Na terça, começam as competições de esgrima de cadeira de rodas. Os gaúchos Giovanni Kissoni, Kevin Damasceno, Wanderson Chaves e Mônica Santos ingressam na pista de duelos às 8h da manhã para as disputas do Sabre. Na terça, é a vez das provas de Floretti, a partir das 4h da manhã. A arma estreia na disputa por equipes, quinta-feira, 5h da manhã. Sábado, no mesmo horário, tem início os confrontos com espada. Sexta-feira também, é dia de dar uma forcinha para Ana Paula Marques, que estreia no levantamento de peso, às 8h30 da manhã. No sábado, 4h30, o judoca Marcelo Casanova começa sua briga por medalha na categoria até 90 quilos, para atletas com baixa visão. 14 atletas gaúchos são convocados para o campeonato pan-americano de punho-bol, que será disputado de 7 a 10 de novembro na Argentina. A cidade de Vila Ballester, situada na província de Buenos Aires, sediará a competição masculina e feminina entre os dias 14 e 17 de novembro. O treinador da seleção brasileira masculina é o gaúcho Daniel Becker, que convocou 15 atletas. Sete deles atuam aqui no estado. Quatro são da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e outros três da Sojipa de Porto Alegre. Já o time feminino também teve 15 convocadas pelo treinador Carlos Veneroso, que atua na Sojipa, e chamou sete atletas do clube gaúcho. Outra competição importante do punho-bol será o Campeonato Mundial Sub-18, marcado para a cidade chilena de La Quirué. Entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro, Jorge Rec, técnico da ginástica, comanda a seleção e convocou oito jogadores dos dois tradicionais times do estado. São quatro da Sojipa e outros quatro da ginástica de Novo Hamburgo. Há quase 30 anos, a equipe Chebarra representa a URGS em competições regionais e nacionais. O projeto atua na competição de um protótipo off-road, envolvendo alunos de diferentes áreas da universidade. Confira na reportagem da URGS TV. Um projeto de extensão que une estudantes de diferentes cursos numa sintonia de criatividade, cooperação e adrenalina. Com quase 30 anos de atuação aqui na universidade, o projeto Chebaja, do curso de Engenharia Mecânica, impacta na trajetória de muitos estudantes. Eles aplicam seus conhecimentos de diferentes áreas no desenvolvimento de um veículo off-road, desde a sua concepção, construção, até a fase de testes. E no final desse percurso, com o carro já preparado para enfrentar desafios e terrenos irregulares, a equipe tem uma nova missão, representar a URGS em competições nacionais. O Chebaja é uma equipe de competição, é um projeto de extensão de equipes de mobilidade, do MOV. E o nosso projeto é mais voltado para o off-road. Então, diferente das outras equipes, a gente constrói um protótipo que é para terrenos irregulares. O objetivo é criar um desafio em que o pessoal consiga aplicar num protótipo, participa de todas as etapas de desenvolvimento, para qualificar os futuros engenheiros. Se desenvolver, aprender, fazer networking. É um projeto bem tradicional. Então, na verdade, a equipe de competição, essa competição universitária, ela é quem organiza a SAI Brasil, que é a Associação de Engenheiros Automobilísticos. A equipe é uma equipe bem antiga, ela foi criada em meados de 1995. E, nesse ano, agora, ela está fazendo 30 anos de história. Se eu não me engano, é a equipe mais antiga da região sul. A gente engloba diversas áreas. No total, 40 pessoas. 30 para a área de projetos e 10 para a área administrativa. A parte do design, pegando todo o aspecto visual do carro, a parte de ergonomia também, que é muito importante. O foco da equipe é a engenharia mecânica, é uma equipe multidisciplinar. Então, basicamente, a gente divide por áreas do carro mesmo, para poder facilitar a organização e o desenvolvimento de cada área. A gente trabalha com o pessoal da engenharia elétrica, com o pessoal do jornalismo, para a parte de marketing, essa parte da comunicação também, que é bem importante. Na engenharia de produção, a gente já teve o pessoal da energias também. Esse tipo de atividade complementa o ensino, complementa as atividades de sala de aula. E a gente vê o resultado disso também, com os interesses que as empresas têm própria no projeto, na equipe. E cada vez mais buscando pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Aplicar os nossos conhecimentos aqui, eu vejo como um espaço em que a gente pode errar, em que a gente vai poder se preparar para o mercado de trabalho. E todo esse conhecimento, esse networking, conversando com pessoas de todo o Brasil, com todas as equipes. A pessoa que participa da equipe, ela tem a experiência de poder viver todo o ciclo e todo o desenvolvimento de um produto, que é o que a gente tem hoje aqui. Primeiro, a gente faz toda uma etapa de projeto. Então, a gente começa olhando pelo chassi, pegando todos os ângulos e condições de contorno pelo regulamento, pegando também o lado de ergonomia. E daí, com base nisso, a gente vai partindo para os outros subsistemas. Suspensão, para o freio, para o powertrain, que seria a parte de motor ali, motor, CVT, a parte de elétrica. E daí, conforme o regulamento, a gente vai fazendo com o que a gente tem em alcance. Então, isso faz parte do desafio também. Quando a gente tem o carro montado, daí a gente passa para a parte de testes e validações, né? O foco muito grande do projeto é esse. É tu aplicar a engenharia, aplicar teus conhecimentos para conseguir garantir que tu tenha um protótipo competitivo, que não seja tão pesado, sabe? Mas que, ao mesmo tempo, ele tenha confiabilidade, ele consiga aguentar todo o trajeto que a gente não sabe como é que vai ser, que eles vão decidir na hora e vão criar obstáculos na hora, sabe? Nós participamos de duas competições, né? Uma etapa regional e uma etapa nacional. A última competição que a gente participou em 2023 foi em Criciúma. Essa gente ficou uma colocação legal, a gente conseguiu o primeiro lugar no Super Prime também. A gente ganhou essa etapa do Super Prime, que eu diria que é a etapa mais empolgante, assim, das competições, né? Que todo mundo consegue torcer, vibrar. E a última competição que a gente participou, que é o nacional, a competição que reúne todas as equipes do Brasil inteiro, né? Essa é a principal competição. E nela a gente conquistou o primeiro lugar na prova de manobrabilidade, segundo lugar na prova de apresentação do projeto dinâmico. E daí agora a gente está querendo melhorar todos os subsistemas também, buscando cada vez mais aumentar as notas, aumentar os resultados do carro, nas dinâmicas, na competição, no nacional, enfim. Eu tenho um carinho enorme, assim, pela equipe. E a sensação é, eu queria que eu pudesse fazer isso pelo resto da minha vida, porque, enfim, foi a melhor experiência que eu já vivi até então, em relação ao trabalho, em relação ao pessoal, por estar desenvolvendo, crescendo pessoalmente, ganhando experiência, trabalhando com pessoas, rindo, chorando, participando de competições, todo mundo junto. Então, foi uma experiência muito marcante, assim, na minha vida. É um orgulho tremendo para mim. E isso, com certeza, é o que dá aquele gás a mais, assim, para a gente conseguir se manter, e finalizar o curso, e se capacitar, e querer ser cada vez melhor, e aprender. Que mais pessoas vivam isso que eu vivi, essa experiência de crescimento, de desenvolvimento, assim, porque eu acho que esse é o principal do projeto, e das experiências que a faculdade tem para nos fornecer. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado com mais TV Esportes, sempre ao meio-dia. Um bom final de semana a todos, e até lá! Legenda Adriana Zanotto